Essa ponte dá acesso à escola da Comunidade Rural do Maçangano, em Ponte Nova. Como vemos na imagem, o local não tem guarda-corpo. A vereadora Aninha de Fisica visitou a comunidade nesta semana e disse que já solicitou que o executivo coloque um guarda-corpo na ponte. Ela também destaca que a comunidade recebeu melhorias como calçamento e iluminação. Hoje temos a passagem aqui toda com condições, com bloquete, com iluminação. Precisa de melhorar mais, igual aqui o guarda-corpo, que nós estamos esperando que já aconteça, nesse mês ainda, para dar mais segurança às pessoas. Aninha ainda pontua que vai usar o recurso de sua emenda impositiva para realizar melhorias no ponto de ônibus do Maçangano. Além disso, o redutor de velocidade na rodovia, tão pedido pela comunidade, deve ser instalado pelo DR. O ponto de ônibus que eu ganhei, com a minha emenda impositiva, eu vou fazer um ponto de ônibus juntamente com a prefeitura, né, para atender a comunidade de Maçangano. Já fomos, eu e o Pesata, buscar jeito de ser feito o quebra-mola ou o redutor de velocidade. Por fim, a vereadora ainda destaca esse trecho. O local apresenta alguns problemas de infraestrutura que estão prejudicando os moradores. Em 2021, foi feito por mim, através dos moradores e através do Adriano Gomes Pereira, que me fez esse pedido, de a gente dar condições. Você vai ver o bairro, a entrada do bairro, nós queremos mais um cadinho de melhoria. Hoje, a gente agradece muito o que foi feito pelo Maçangano, mas precisamos da parte de cima, precisamos de água potável, precisamos de calçamento, dar mais condições das pessoas de ir e vir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL